Olá amigos, sejam bem-vindos para mais uma receita, né? Hoje eu vou fazer uma receita aí de uma pizza aí para você vender aí na sua lanchonete, para você vender de pedaço aí na sua lanchonete, uma pizza maravilhosa. E para você fazer também em casa, né? Para a família, para a lanche, muito boa essa pizza, mas maravilhosa. Vamos lá então, a receita. Vamos precisar aqui de umas duas colheres de margarina. Se você preferir, você pode usar manteiga, se você não gostar de margarina, né? Vamos ligar aqui o fogão. Vamos colocar um pouquinho de tempero, tempero completo aí. Não pôr muito não, porque a margarina já tem sal. Vamos pôr só um pouquinho. Vamos precisar de uma cabeça de cebola, uma cabeça de cebola bem picadinha, bem fininha. Esse aqui que a gente está fazendo é o creme. Vamos preparar primeiro esse creme. A gente vai usar aí, né? A nossa pizza. Ou torta de frango, né? Do jeito que você achar melhor. Vamos aqui fritar um pouquinho até começar a adorar. E aí, nossa cebola já está começando a dourar. Então vamos adicionar leite. Nós temos aqui 400 ml de leite. Vamos colocar, mas não todo. Vamos deixar um pouco aqui no fundo. Uns 100 ml aqui no fundo. Aí, nesses 100 ml aqui, nós vamos adicionar farinha de trigo. Vamos colocar aqui dentro 3 colheres de farinha de trigo. E vamos mexer. Vamos diluir aqui essa farinha. Bem diluída mesmo. Para não ficar carocinhos. Bem, nossa mistura aqui já está bem diluída. Não ficou nenhum carocinho. E o leite aqui já está fervendo, né? Nosso creme aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui a potência do fogão. E vamos despejar, aos poucos, mexendo. Para não encaroçar. Esse creme aqui é o creme branco, né? Maravilhoso. Uma delícia esse creme branco. Agora vamos deixar ferver. Engrossar isso aqui. Até ficar um creme bem encorpado mesmo. Estamos terminando aqui o nosso creme. Olha o quanto fica bonito. Bem branquinho. Está muito cheiroso. Uma delícia esse creme. Agora vamos reservar ele. Deixar ele esfriar. E vamos fazer uma massa especial para a pizza aí. Então vamos aqui a massa, né? Vamos fazer uma massa aqui própria para a pizza. Vamos colocar aqui 300 ml de água. Uma água morna. Eu vou colocar 50 ml de azeite. Ou azeite de oliva. Mas se você não quiser usar azeite, você pode usar o óleo. Eu vou colocar o azeite que fica bem gostoso, bem saboroso. Mas você pode fazer com óleo que fica bom também. Vamos colocar aqui meia colher de sopa de sal. E uma colher de sopa de açúcar. O açúcar aqui é para dar qualidade à massa. A massa não vai ficar doce. É só para dar qualidade. E vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento granulado, fermento para pão. Então vamos dar aqui uma pequena mexida. Disluir um pouquinho esse fermento. E vamos adicionar a farinha de trigo e amassar até dar o ponto. Essa massa você precisa sovar um pouquinho. Na hora que ela der o ponto, você sova aí por uns 5 minutos. Então vamos aqui. Depois eu falo certinho o tanto de farinha de trigo que gastou. Bem, nossa massa já está pronta. Uma massa bem firme, bem bonita. Agora vamos deixar ela aqui descansando por uns 10 minutos. Para a gente começar a montar a pizza. Lembrando para você que gastou exatamente 400, 600 gramas de farinha de trigo. Bem, nossa massa já cresceu, já está bem grandona, bonita. Vamos tirar aqui então mais da metade. Vamos deixar só um pequeno pedaço. E vamos abrir. Vou usar aqui uma forma grande de pizza. Tem essa aqui pequena de 25 centímetros. Essa outra é 30. Essa aqui é para vocês terem uma noção do tamanho. E essa aqui é a pizza grande de 35 centímetros. Vamos fazer essa aqui para dar 8 pedaços. 8 pedaços grandes aí para você vender aí de 5 reais cada pedaço. Ou às vezes, dependendo da região aí, dá para você vender até por mais. Que é um pedaço bem bom. Então a gente vai abrir essa massa um pouco maior do que o tamanho da forma. Uns 5 centímetros aí. Você com o rolo devagarzinho aí, você vai abrindo ela já redonda assim. Mas se você não conseguir abrir aí da primeira vez, você que não tem prática, não conseguir abrir redondinho certinho, não se preocupe. Depois você corta as beiradas com uma tesoura. Mas é super fácil você ir abrindo ela já redonda assim. Só você ir trabalhando com rolo. Se ela for ficando diferente de um lado, você vira. Ela vai se arredondando. Vai com o rolo com cuidado, sem força. Não precisa de força, que mais é jeito mesmo. Então vamos abrindo aqui até ficar maior do que a nossa forma. Terminamos aqui de abrir a nossa massa. Aí a gente mede aqui, ó, tá bem maior do que a forma. Então com esse outro rolinho aqui, eu vou enrolar a massa nele, pra facilitar pra gente colocar lá em cima da forma. Se você não tiver um rolinho desse, você arruma um cabo de rodo, lava ele bem lavadinho, eu passo um plástico filme nele, pode usar pra fazer isso aqui com a massa. Aí você desenrola sobre a forma. Aí acerta bem. Aí essas viradas que ficou maiores do que as outras, você acerta com a tesoura. Com a tesoura você vai cortando, pra ficar aí mais ou menos igual. Eu vou cortar tudo aqui. Bem, a nossa massa aqui já está pronta, já acertei bem aqui as viradas aqui. Vamos então colocar o nosso creme branco, ele já esfriou já, endureceu um pouquinho, tá ótimo aqui pra gente trabalhar. Vamos colocar ele todo, esrapar bem aqui. E vamos com uma colher ou uma espátula, vamos esparramar ele aqui sobre toda a pizza. Vamos com o olharzinho aqui, esparramar bem por igual, pra não ficar um lado mais grosso do que o outro. Bem, já esparramamos aqui todo o creme, agora vamos com o frango. Esse frango aqui é o frango só cozido e desfiado. Cozido aí com tempero, né? Já está bem temperadinho. E desfiado finíssimo, bem fininho mesmo. Muito bom. Quanto mais fino você desfiar, mais gostoso fica. Então vamos esparramar aqui. Eu tenho aqui 600 gramas dele, ele cru, né? Eu cozinhei ele, 600 gramas. O peso final aqui eu não conferi, mas são 600 gramas dele cru. Então vamos esparramar aqui, eu creio que não vai precisar de tudo. Nós vamos colocando aqui até encher aqui completamente. Bem, estamos terminando de pôr o frango aqui, eu acabei colocando tudo mesmo, com uma quantidade boa. Vai ficar muito bem recheado aqui nossa pizza. Agora eu tenho aqui 300 gramas de mussarela já ralada. Vamos colocar por cima. Mussarela não precisa ser tanta. 300 gramas aqui é o suficiente para essa pizza grande. Vai ficar ótimo. Então vamos aqui esparramar ela do mesmo jeito que a gente esparramou o frango. Vamos esparramar aqui todo sobre o frango aqui. Vamos lá. Bem, já colocado o queijo, vamos arrumar aqui umas fatias de tomate. Que dá o toque final aqui na nossa pizza. Tomatinho, sempre bom, né? Fica bonito, vai ficar gostoso. Vamos colocando aqui em toda ela. Muito bom. Essa pizza é maravilhosa. Você vai gostar aí para você vender do seu comércio. Muito bonita. Muito bem recheada. Uma delícia. Agora a gente vai pegar aquele resto de massa que sobrou. Vamos colocar ela aqui na bancada. E vamos abrir fininho. Do mesmo jeito que a gente abriu a primeira, só que não precisa ser redonda, né? Não tem necessidade de ser redonda. Vamos abrir aqui então. Bem, já aberto aqui. Vamos agora tirar aqui essa lateral. Vamos eliminar ela. E vamos tirar aqui, fazer umas tiras de mais ou menos aí, dois centímetros cada uma. Vamos fazer isso aqui em toda a massa. Bem, já está tirado aqui todas as tiras. Vamos então levar aqui para a pizza. Aí você coloca aqui no início aqui da pizza. Chega aqui e você corta com a mão mesmo. Você corta. Vamos repetir aqui. Põe uma distância aí de uns três centímetros. Uma da outra. Não precisa ser muito perto, porque senão não vai ver o recheio. A vantagem dessa pizza, ou torta, né? É que você veja o recheio. Quem vai comprar, veja o recheio dentro. Então, a gente, todos nós, né? A gente come, comemos primeiro com os olhos, né? A gente chega, dá aquela coisa bonita no balcão. A gente dá aí já vontade de comer. Então, aqui, o contrário, você faça do mesmo jeito. Vamos fazer aqui uma grade. É bem fácil. Isso aqui não tem segredo nenhum. Qualquer pessoa aí vai ser capaz de fazer. Pessoas que nunca fez, vai fazer e vai ficar ótimo. Muito simples. Você não deixa sobrar beirada aqui, né? Dessas tiras. Pode cortar bem certinho assim. Agora, a gente vai pegar o ovo, para a gente passar aqui. Temos aqui somente a gema do ovo. Vamos manchar ela aqui com o próprio pincel. E vamos passar aqui sobre essas tiras, aqui no... Só no início aqui. Para que isso aqui? Para a massa que vai dobrar por cima, pregar aqui. Então, passa só aqui, a princípio. Em volta todo. E aí, a massa vai pregar. Quando assar, ela não vai abrir. Vai ficar bem pregadinha aqui. Por isso que é importante, que se não, abre tudo. A hora que você assar, ela abre e fica feio. Não fica bonito. Pronto. Agora, vamos pegar a lateral da massa que sobrou. E vamos dobrar. E aí, com cuidado, você vai dobrando. Ela vai dando essas rugas aqui. Que é normal, que vai ficar bonita depois dessas rugas. Vamos aqui. Dobrando toda ela. Bem devagarinho, com cuidado. E aí, você vai acertando, apertando um pouquinho. Sempre com cuidado. Que vai ficar muito bonito depois de assado. Uma coisa fácil de fazer. Bem simples mesmo. Olha o quanto fica bonito. Vamos apertar em volta todo. Agora, finaliza com a gema. Passa bastante gema. Principalmente aqui, onde termina aqui. Para pregar bem essa outra massa. Vamos passar aqui sobre toda ela. Passar aqui também na grade em cima. Vamos lá. Bem, nossa pizza está pronta. Olha o quanto ficou bonita. Maravilhosa. Agora, vamos levar para o forno. Você não precisa deixar ela descansar. Terminou direto para o forno. Meu forno aqui já está pré-aquecido. Vamos regular aqui em 200 graus. Forno bem quente. Se você for usar o forno a gás, liga no máximo. E vamos deixar aqui. No final, eu falo quantos minutos gastou. Vamos lá. Bem, está pronta a nossa torta. Olha que maravilha. Deixa ela esfriar um pouquinho aqui. Olha o tanto que fica bonito. Bonita. Maravilhosa. Você faça aí. Põe aí na sua lachonete para vender. Você põe a forma inteira assim lá na sua estufa. E vai tirando os pedaços para vender. Depois vocês me falam aí quantos minutos que durou lá na sua vitrine lá. Ou na sua estufa. Quem que não vai comprar uma torta maravilhosa dessa? Agora vamos cortar, né? Eu vou ensinar você a cortar aqui para você que não sabe. Mas esse aqui não tem muito segredo, não. Pega e divide no meio. Você corta até o final. Aí, risca com a faca para cortar bem fundo. Vira. Mede novamente no meio aí. Mede com o olho mesmo, né? E vamos partir aqui ao meio. Então, risca de novo com a faca. Depois, de novo aqui. No meio de novo. Você vira novamente e vamos para o meio. Que vai dar oito pedaços grandes aí. Pedação bom para vender. Ou para você fazer aí na sua casa, né? Para a sua família aí. Vira o contrário. O último pedaço que está faltando. E parte no meio novamente. Aqui os pedaços vão ficar praticamente iguais, né? Não vou falar que fica 100% igual, porque dificilmente vai ficar. Mas fica aí uns 95% igual aí. Que ninguém vai notar se ficar um pouquinho maior do que o outro. Pronto. Agora vamos tirar aqui um pedaço, né? Pegar aqui um espato. Vamos colocar aqui por baixo. E tirar. Olha que maravilha. Esse creme branco enriquece demais a torta. Maravilhosa. Essa torta pesou 2 kg. Eu pesei ela inteira depois de pronta. Pesou 2 kg. Então, oito pedaços. Cada pedaço desse aqui vai pesar aí 250 gramas. Que você pode vender aí de 5 a 6 reais. Que você não vai ter dificuldade para vender. Porque é um pedaço bem servido mesmo. Não é um pedacinho. Isso aqui dá quase um almoço, né? Então, vamos colocá-la aqui no pratinho. Para a gente experimentar, né? Aquela hora maravilhosa. Eu tanto gosto, né? Vamos chegar aqui para cá. Vamos pegar aqui um garfo. Isso aqui está uma maravilha. Você vê o cheiro que está. Não tem como explicar. Tanto que isso aqui está cheiroso. Super macio. Super macio. A massa maravilhosa. Torta super cremosa. Vamos lá, então. É muito gostoso. Então, uma maravilha mesmo. Muito bom. Experimenta fazer aí que você vai gostar. Isso aqui ficou muito bom mesmo. Senão, você não vai ter dificuldade para vender essa pizza ou torta, né? Como preferir. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, eu gostei. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.